Fala galera do Duque Tips! No vídeo de hoje a gente vai comparar o iPhone XR versus o Galaxy M52. É claro que o iPhone XR você teria que comprar ele usado, né? Porque a gente não tem mais opções à venda novo. Esse daqui eu comprei no AliExpress e eu paguei R$ 1.600, então R$ 1.700 com a taxinha. Então compensou pra caramba, ele veio sem detalhes nenhum, totalmente novinho. Provavelmente seja um smartphone reformado, mas é a melhor opção de iPhone pra você comprar em 2022. O link vai estar aí na descrição. Ele é um smartphone bem completo, conta com o IP67. A gente sabe que a máxima proteção contra água e poeira é o IP68 e ele já vem com o IP67, que é muito bom. E ele tem esse design bem bonito, aqui uma traseira de vidro, apenas uma lente traseira. E ele é um smartphone com tamanho muito bom, não é um smartphone muito pequeno, não. Aqui no Galaxy M52 a gente também tem uma traseira espelhada. E a gente tem um conjunto de três lentes traseiras, é claro que ele não tem o IP67. Ele tem aqui a impressão de digital na lateral da tela, no botão power. E uma coisa que o iPhone XR já vai ser melhor é porque ele conta com o áudio estéreo. Sai no som aqui embaixo e aqui em cima. Então a qualidade sonora vai ser melhor no iPhone XR porque aqui a gente tem um áudio mono no M52. Sai som apenas aqui pela parte de baixo do smartphone. Então isso no iPhone XR já vai ser um pouco melhor. E o M52 ele tá custando na faixa aí de R$ 1.500. Ele é um pouquinho mais barato e é claro que você compraria um smartphone novo. Os dois contam com o NFC pra você cadastrar seu cartão virtual e pagar só com aproximação. E nas telas é claro que a tela do M52 vai ser uma tela melhor. Porque aqui a gente tem uma tela sendo AMOLED. Super AMOLED na verdade de 6.7 polegadas. Então é uma telinha top demais com economia de energia. E é uma tela Full HD+. No iPhone XR a gente tem uma tela Full HD de 6.1 polegadas e é uma tela LCD IPS. A tela LCD IPS é uma tecnologia mais simples, uma tecnologia mais barata comparado com a tela Super AMOLED. Que a tela Super AMOLED a gente tem pixels que funcionam individualmente. Então aonde da minha tela, qualquer lugar, tipo o ícone do meu aplicativo que tiver na cor preta, vai estar desligado. Então eu tenho economia de energia. E outra coisa que vai fazer com que a tela do M52 seja melhor do que a do iPhone XR é porque é uma tela mais fluida de 120 Hz. Então você vai ter uma resposta de toque melhor tanto quando você estiver mexendo no dia a dia ou quando você for jogar também. Lembrando que pra você comprar o seu iPhone XR você teria que comprar ele usado e ainda vai pagar aí a mesma faixa de preço. Ainda você acha o M52 mais barato do que o iPhone XR usado. O M52 obviamente novo. E o M52 ele consegue ainda ser mais potente na questão de processador do que o iPhone XR. Porque ele vem com o Snapdragon 778G e ele vem com 6 de memória RAM. Ele tem um processador muito bom, melhor do que o do iPhone XR que é o A12 Bionic. E o iPhone XR vem com 3 de memória RAM. Os dois processadores são processadores bons, né? Vão rodar todos os jogos na Play Store e na Apple Store. Só que pra você ter ideia da potência de cada processador, de qual é o melhor, a gente faz o teste no AnTuTu Benchmark e mede a pontuação. Qual bater a maior pontuação é o melhor processador. E pra você ter uma ideia, o iPhone XR bate cerca de 467 mil pontos e o M52 547 mil pontos. Então o M52 além de mais barato, ele ainda tem uma tela mais fluida e um processador mais potente do que o iPhone XR. Ah, e outra coisa que a gente não pode esquecer é que o iPhone XR, esse daqui que eu tenho, é com 64GB de armazenamento interno. Então enche muito mais rápido porque tem que comprar sempre iPhones a partir de 128GB. Porque esse daqui principalmente, eu tenho que tirar uma foto, pra tirar uma foto eu tenho que apagar uma pra tirar outra. Basicamente isso e também não dá pra baixar todos os jogos que eu quero porque ele enche muito rápido. O M52 já nesse mesmo preço, ele tá com 128GB de armazenamento interno. Então é muito mais espaço, vai durar muitos, muito mais anos do que o iPhone XR. Só que as câmeras no M52 a gente tem três lentes e no iPhone XR uma. E com essa uma do iPhone XR a gente vai comparar com as três do M52. A padrão do M52 é de 64 megapixels, do iPhone XR é de 12.2 megapixels. Agora é só no M52, uma grande angular mais macro de 13 e uma modo retrato de 5. E a selfie é de 32 megapixels e no iPhone XR é de 7.2 megapixels. E aí, qual câmera que você acha que tirou as melhores fotos? Eu acho que o M52 consegue acompanhar o iPhone XR sim na questão das suas câmeras. Mas deixe nos comentários qual que você achou que é a melhor. Ah, e é claro que em bateria o M52 teria uma bateria maior, porque o iPhone XR tem uma bateria bem pequena, de 2.942 mAh. Só que ele tem carregamento sem fio, carregamento por indução, que a gente não tem no M52. Só que é aquela coisa, não vai durar o dia inteiro, se você gostar de jogar bastante longas partidas, provavelmente se demorar muito você vai ter que pendurar ele na tomada e vai ter que jogar com ele pendurado na tomada. Mas o M52 tem 5.000 mAh, que é uma bateria gigantesca, vai durar o dia inteiro. E se você tiver um uso maneirado, por exemplo, se você sair para trabalhar e só voltar à noite para mexer no seu smartphone, ele dura até um dia e meio com 5.000 mAh. Então, falando sobre custo-benefício, é claro que o M52 é um custo-benefício melhor. Porque ele, além de você comprar no mesmo preço de um iPhone XR usado, ou até mais barato, você vai comprar o M52, ele tem uma tela melhor, um processador melhor e ainda tem uma bateria maior. Só que o iPhone XR tem IP67, que o M52 não tem, carregamento sem fio. E também eu acho que as câmeras dele ainda conseguem ser melhor. Mas deixe nos comentários qual que, na sua opinião, compensa mais. Se você gostou desse vídeo e quer garantir seu smartphone novo, o link está aí na descrição. Eu sou a Bia Calmeira, deixa o like e até o próximo vídeo.